Eu tava lembrando outro dia das nossas eleições de 2018, onde a gente tinha noção de que nós precisávamos eleger um presidente de direita, né? Que seria uma ótima chance, talvez a última chance que nós teríamos de colocar alguém de direita na presidência. E a gente tinha noção também de que nós precisávamos colocar pessoas ali importantes no Congresso, né? Na Câmara, no Senado. Apesar de que em 2018... Ah, em 2018 nós tivemos o Senado, sim, na verdade foram duas vagas de Senado, né? Mais uma vez, pessoal, sempre que eu falo do Senado aqui, eu tenho que pedir desculpas ao Brasil por Goiás ter eleito o Cajuru, tá? Essa é uma promessa que eu fiz e sempre que eu vou falar do Senado aqui, desculpas, Brasil, por a gente ter eleito o Cajuru. Mas hoje esse vídeo não é sobre o Cajuru, tá? Esse vídeo é sobre uma pessoa, parecidamente como Cajuru, que utilizou aquele clima, utilizou aquela onda bolsonarista, assim, pra se eleger, né? Onde a gente precisava, tínhamos a noção que a gente precisava não só eleger um presidente, mas pessoas capacitadas a apoiá-lo ali no Congresso. Porque a gente sabe que, pessoal, quem manda no Brasil mesmo, de verdade, é o STF. Querendo ou não, a Constituição de 88 deu muito poder pra aqueles 11 ali, e eles podem... Vocês estão vendo o que que acontece, né? Eles destroem a decisão de um presidente com uma canetada. O presidente que tem 57 milhões de votos, eles destroem a decisão. Então nós precisávamos de quê? De pessoas qualificadas ali no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, pra que o STF não ficasse tão cheio de si, né? Pra falta de um termo melhor. No entanto, rapidamente, em torno de seis meses, a gente já viu que, infelizmente, o nosso filtro não foi tão bom, né? Parece que a gente elegeu todo mundo, todo mundo que fez uma arminha, a gente elegeu. E a verdade é que a direita no Brasil, pelo menos o conservadorismo, assim, é muito incipiente. Tava começando ainda, né? A gente ainda não tinha muita noção do que poderia ser feito, ou principalmente de como poderia ser feito, né? Aí o professor Olavo de Carvalho fala muito isso, né? A gente colocou um presidente lá sem antes tomar nenhum tipo de meio de influência cultural ou da mídia, né? A gente não tem influência na cultura, a gente não tem influência no meio acadêmico, nas universidades, a gente não tem influência na grande imprensa, tá? E a gente só colocou um presidente lá e quis que ele resolvesse tudo. E não é assim que funciona, né? E aí, por falta disso também, a gente acabou colocando, por falta dessa noção, nós também acabamos colocando pessoas como a Joyce Hasselman. E hoje todo mundo já sabe o que ela virou, né? A pessoa realmente entrou lá e ficou louca, né? Não louca no sentido literal da palavra, mas assim, abriu mão de tudo que havia dito, de todos os princípios, né? Um Nando Moura de saias mesmo, a Joyce. E é esse pessoal que, pra eles, quanto pior, melhor. Já falei, já fiz um vídeo ontem, né? A respeito do Moura e do Amoedo, de como a terceira via atua pra eleger o Lula, porque pra eles é muito mais interessante o Lula ser eleito do que o Bolsonaro. E a Joyce é a mesma coisa. Vocês acham que a Joyce Hasselman sofreria num governo petista, pessoal? Quem vai sofrer somos nós. População comum, cidadão comum, você, sua família. Agora, a Joyce Hasselman, se o Lula entrar, beleza, ela vai despontar como uma oposição maior ainda, né? Vai aparecer uma oposição mais ferrenha ainda e cresce o nome dela. E é justamente isso que a terceira via quer. Mas, hoje o que a gente vai falar aqui é dessa idiotice... Eu não diria idiotice, porque é mais que isso. A gente usa uma palavra maior que idiota. No entanto, eu vou falar que ela tem autoestima muito alta, né? Joyce Hasselman diz que projeto de ser presidente da república está de pé. Se o Brasil precisar de mim... Joyce, o Brasil não precisa de você. Pra nada. Pra nada. Eu nem sabia que você era deputado ainda e eu falo de política todo dia. O Brasil absolutamente não precisa de você pra nada. Você teve uma votação ridícula. Agora, pra prefeitura de São Paulo? Nem sei se você concorreu. Eu acho que você concorreu. Eu lembro de você falando que ia concorrer. Só que sua votação foi tão ridícula que eu nem sei se você concorreu mesmo. Porque você não apareceu. Deputado afirmou que pretende concorrer ao Senado. Nossa, ainda quer ser senadora, meu Deus do céu. Nossa, o Brasil parece que tem pecado demais pra pagar. Como que pode? Mas não descartou candidatura ao Planalto no futuro. Vamos escutar a fala dela aqui? Na entrevista de hoje. Vocês vão ver que engraçado, pessoal. Vamos lá. E o projeto de ser presidente da República tá mantido? Tá mantido. Tá mantido. Tudo a seu tempo. Pra quando? Eu acho que eu ainda preciso passar pelo Senado. Acho que é uma experiência importante. Acho que a Câmara e o Senado precisam de uma presidente mulher. Eu não tô dizendo que tenha que ser eu. Mas temos bons nomes que poderiam assumir. Chega só essa macharada na presidência da Câmara e do Senado, do Congresso. E depois disso, aí tá na hora de começar a pensar se o Brasil realmente precisar de mim pra estar lá. Nossa, sim. Repare que ela já adotou completamente o discurso vitimista da esquerda. Nós precisamos de candidatas mulheres. Nós precisamos de presidentes mulheres. Aqui, no caso, já tá falando da presidência, obviamente, da Câmara e do Senado. Mas nós precisamos de presidente mulher. Ou seja, já tá naquele discurso vitimista, identitário. Aqui tem até uma continuação aqui. Depois vocês vejam, pessoal. Não vou passar o vídeo todo aqui pra não tomar o copyright. Mas, depois vocês vejam o vídeo todo. Aí o rapaz aqui, esse cidadão aqui, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Vocês sabem quem que é. Esse cidadãozinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Perdi o cara. Esse aqui. Aí ele faz uma pergunta pra ele. Você acha que as cotas são corretas na política? Aí ela já esquerdiza tudo que ela consegue. Ai, quando eu entrei eu achava que não, mas agora eu sei que é. Porque, não sei o que, mulher ou pra mim. E aquele discursinho que parece que você tá numa confraternização do pessoal, quando esses dois tão falando. É uma tristeza. Enfim, Joyce, o Brasil não precisa de você, tá? Você pode se retirar da política tranquilamente. Ninguém vai saber que você saiu, a menos que você avise. Como você tá fazendo aqui agora. Você como presidente seria um desastre, né? A gente realmente não precisa de um presidente do seu nível. E, no mais, parabéns pela sua grande autoestima, né? Autoestima aí tá muito boa. Ó, parabéns. Tá achando que você tem alguma chance de ser eleito a presidente? Nossa, só de você achar que você tem chance de ser eleito ao Senado, eu já te daria os parabéns. Mas, presidente ainda, então mostra que realmente você tá com autoestima muito boa. No entanto, você tem problemas maiores pra fazer, como, por exemplo, descobrir quem despancou, né? Que eu não achei aquilo correto de forma alguma. Mas parece que esse caso foi meio que abafado, né? Parece que você tava sozinha na sua casa, só com seu marido, e de repente você apareceu toda quebrada. A gente tem que entender como que isso aconteceu, né? Até pra evitar que isso aconteça com outras mulheres, já que você tá preocupado aí com a presença de mulheres, tá adotando esse discurso de esquerda agora. O melhor que você tem a fazer é preocupar com a sua própria segurança, e até o fim, nesse caso da agressão sua aí, descobrir o culpado, colocar ele na cadeia pra evitar que ele agrida mais mulheres, tá? É isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha, ative o sininho das notificações pra você não perder nada, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.